Fala aí turma, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje num local aí que promete Tem muito peixe aí, diz que tem torna-sol, tem dourado, tem muito traíro Eu já vi muito traíro aqui na beirinha aqui, saindo nessa graminha Vou gravar e mostrar o local pra vocês E é um local aí, se você tem vontade de estar levando o peixinho embora É um pesqueiro assim, ó, que eu vou recomendar Porque tu paga a entrada aqui e tu pode levar o peixe embora Pelo valor da entrada aí No caso, se tu pegar menos que o valor da entrada Tu pode levar nesse valor a 20 reais o quilo Tilápia, carpa, jundiá, catfish E apenas a traíra e dourado que tem aqui também Que não pode levar, é só pesca esportiva Então acompanha aí Tá aí as instalações Ali tem churrasqueirinha, tem um telhado, mesinha Aqui tava cheio de traíro quando nós chegamos nessa graminha Aqui embaixo da graminha, se aquecendo Um lugar muito bonito e muito atraíro Aqui tem uma casinha pra quem quiser ficar aqui num espaço mais fechado aqui Tem mesa, tem banco, tem uma churrasqueirinha ali dentro também Aqui tem uma churrasqueirinha ali dentro também Fala aí turma, olha onde eu tô No pesqueiro aquele que eu falei, no João Leiteiro E olha aqui o que aconteceu Prejuízo já nos primeiros arremessos A traíra engoliu o frog E cortou o líder Eu não imaginei que isso ia acontecer Porque faz tempo que eu pesco com esse tipo de líder aqui Líder 50 e nunca tinha acontecido isso Então eu vou trocar de isca aí Vou refazer o líder aqui E vamos ver se hoje sai uns troféuzinhos aqui Ó, tá aí ó turma Frog novo A traíra levou meu frogzinho aí de tricolor Que eu tinha parecido com esse da Paes Frogs Então eu vou vir aqui no mesmo canto Ver se eu pego ela de novo aqui Vai que pega né Ó, era bonita essa que veio atrás Tacu bem pertinho aqui Tchau, tchau! 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 o canivete dela aqui no lugar primeirinha da tarde vai para a vida peguei peguei ta ai um pouco de sujeira no fundo não consegui trabalhar muito bem mas o espinho então coloquei essa soft aqui que é anti enrosco aqui ta ai o resultado uma traíra bonita toda pintada olha ai inah cabulosa hkd lures chumbinho bullet 5 gramas ta ai o peixe tem bastante olha isso aqui parece até uma torna solzinha olha só ai turma bonita traíra muita traíra aqui vou tirar aqui aqui e vou fazer a soltura olha foi embora e aí e aí e aí e aí e aí e aí peguei duas trairinhas mas um local novo caso vocês tenham interesse em ta vindo tem muita traíra aqui mas muita mesmo perdi bastante ai mas um local muito bonito mesmo vale a pena ai vim conhecer o vídeo de hoje foi esse muito obrigado por você ter assistido e fique com Deus e aí e aí